Olá, querido aluno, seja bem-vindo. Hoje é o nosso segundo encontro da disciplina de comportamento organizacional. Sou a professora Elisete Zamprônio e estarei com vocês nesta noite para conversarmos sobre liderança e motivação. Então, para quem não me conhece ainda, quem não veio na primeira aula, espero que esteja, como se diz, motivado para a aula de hoje, que já tenha lido os materiais, que já tenha participado do fórum. Eu andei olhando os fóruns e eu vi que tem bastante participação, que é bacana vocês estarem ali ativamente trabalhando comigo. Então, para que nós começamos a pensar na aula de hoje, eu gostaria de que vocês fossem ao quadro, para que nós contextualizássemos sobre o que nós vamos falar. Primeira coisa, as pessoas nascem líderes ou se tornam líderes? Sabe aquela história, aquele mito de que o líder nasce nato? Isso é mito. Se fosse verdade, não teriam tantos cursos de liderança por aí. Então, as pessoas podem até nascer com uma predisposição à liderança, que são algumas habilidades como comunicação, relacionamento interpessoal, tomada de decisão, esse tipo de coisa, iniciativa e criatividade. Mas não nasce líder, você aprende a ser líder no decorrer da sua vida. Às vezes, você pode até ter algumas características que vão facilitar essa liderança, como nós veremos na teoria dos traços. Será que o líder influencia o sucesso organizacional? Bom, não há dúvida que isso é um fator primordial. O líder é a bússola que conduz a organização, a sua equipe, em busca de atingir os objetivos. Então, ele é crucial, tanto para o clima, como para o comportamento organizacional, e também para o sucesso, para a eficácia da organização. Aí, vocês devem estar perguntando, mas professora, qual é a relação existente entre motivação e liderança? Será que eu, como líder, eu tenho o papel e a importância de conseguir motivar alguém? Bom, eu posso dizer assim, você não vai pegar uma pessoa, pôr a mão na cabeça, chacoalhar ela e falar, motiva, 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 e ela sair motivada. Não, claro que não. Mas você, como gestor, você pode dar ferramentas para que essa motivação aconteça, para que essa pessoa vislumbre novas possibilidades. Então, nós vamos tratar da liderança, quais são as teorias motivacionais, as mais importantes, né, aquelas que caem em concursos públicos, porque eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de, além de ter uma empresa, né, trabalhar no seu empreendedorismo, pode, às vezes, trilhar um concurso público. E, a partir daí, essas teorias são as mais importantes. Falaremos também sobre algumas abordagens de liderança e também estilos de líder. Mas qual é a diferença entre gerente, líder, chefe e líder? Tem diferença? Nós vamos ver tudo isso na nossa aula. E também os conceitos, que fazem com que nós tenhamos um norte, uma visão de diferenciar como é e para que servem as teorias motivacionais. Também trabalharemos, e isso é importante, o que que é, quais são as virtudes, quais são as competências de um líder eficaz. Lembrando que eficiência é fazer a coisa certa. Eficácia é fazer a coisa certa com resultado. Então, diante de todos esses fatores, nós vamos trabalhar hoje. E eu quero aproveitar já e passar para vocês, que nós vamos ter carrute na aula de hoje, não vai ser no final. Nós vamos ter aí no meio, vocês já viram pelo PDF da aula, né? Que ele vai ser no meio. Por isso, nós vamos já colocar ali no slide para vocês como é o número do carrute. Então, vou pedir para que joguem no slide, porque vocês já vão conectando, né? Lá no quadro você vai vendo. É esse o número do PIN. Para que vocês entrem e não percam muito tempo. Lembrando que eu não vou ler as perguntas, vou deixar tudo no silencioso, para não atrapalhar vocês, para que vocês leiam e já vai na corzinha. Lembrando que aquele que acessa, que o ganhador vai ficar em primeiro lugar é aquele que responde certo e é rápido no gatilho, ok? Bom, né? Nesse sentido, então, nós temos aí... Eu contextualizo a entrada da nossa aula, desejando para vocês que a gente trabalhe motivado, que a gente tenha brilho e que seja uma aula esplendorosa, ok? Então, vamos começar essa aula. Motivação. Que palavra bonita, né? Vocês já pararam para pensar o que é a etimologia da palavra motivação? Se você cortar, você vai ver que é motivo para a ação. Então, é eu sair da minha zona de conforto em direção a um estímulo, a uma ação desejada. Vocês devem perguntar assim, professora, toda motivação é boa? Nós vamos responder daqui a pouco sobre isso. Mas, primeiro, eu convido vocês aí ao quadro para definir o que é motivação. Então, motivação, olha aqui, é a força que nos impulsiona em direção a alguma coisa. Não é por estar motivado que se faz a escolha certa, mas é por fazer as escolhas certas que as pessoas se motivam. Que bacana essa contextualização, né? Que não é por fazer... Se nós fizermos escolhas erradas, nós vamos nos desmotivar. Então, quando nós falamos em motivação, nós temos que pensar de algumas coisas importantes. Se é o motivo para a ação e são as escolhas que nós fazemos que nos levam a uma motivação, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês começam a trabalhar em uma empresa, estão ali, já faz algum tempo, e é convidado para fazer parte de um projeto. Você fica extremamente animado, poxa, estou motivado para participar desse projeto, um projeto de qualidade de vida, papá. Tá, bacana. Aí, entra nesse projeto, além de você, uma pessoa de outro grupo, de várias áreas da empresa. Uma é bacana, mas as outras, uma é nariz empinado, até chata, a outra acha que sabe tudo, sabe aquele senhor sabe tudo? Que só ele tem razão. O que que acontece? Você começa, já fica assim, sabe, com o pé atrás. Aí, você pega e vai fazendo. Faz aquele grupo e tal, vocês fazem, mas por tanta discussão e por tanta pessoa estar com o ego muito alto, não aceita muita sugestão e sai um projeto assim, desculpa a palavra, meia boca. Na reunião de apresentação desse projeto, você chega lá, vocês apresentam, e a diretoria fala, olha, vai ter que melhorar muito, isso não com o disco que a gente quer, e outra coisa, nós vamos ter que tirar um pouco das verbas. O que que acontece? Aquela bolha que estava totalmente cheia, começa a, igual uma bexiga, a esvaziar. Então, isso significa que eu começo a me desmotivar de uma coisa que eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Mas, ao passo contrário, diferentemente, eu estou lá, eu sou convidada para um projeto, não conheço ninguém, estou morrendo de medo, não estou motivada, porque eu não vou ganhar nada por isso, mas começo a trabalhar com as pessoas, vejo que é um pessoal bacana, animado, que, sabe, pessoas que, teoricamente, vestem a camisa e querem fazer a diferença, e aí começam a conversar, aceitam todas as suas ideias, falam, poxa, que bacana, você começa a se inflar, né, a se motivar, porque a motivação é intrínseca, ela está dentro de nós. E aí, vocês apresentam o projeto, a diretoria aprova, olha, é legal, pode dar continuidade, e vamos implementar o mais rápido possível. Então, o que acontece? Isso faz com que você se motive. E isso é decorrente do quê? Das escolhas que fazemos também, mas a forma aonde o ambiente que nós estamos interage conosco e nós interagimos com ele. No quadro, nós vamos ver que a motivação não é um produto acabado, ele é um processo que configura a cada momento, no fluxo permanente da vida, isto é, absolutamente intrínseca, não é? Está dentro de nós, nasce das nossas necessidades interiores. Então, quando nós falamos de motivação, nós estamos falando que as pessoas são diferentes dentro desse fator. E eu posso dizer para vocês também, que no caso, que motivação é o impulso que estimula uma pessoa a atingir determinada meta. É o processo responsável pela intensidade. Intensidade é a quantidade, né? Direção para onde nós vamos e persistência, ação dos nossos esforços para alcançar determinada meta. Podemos dizer também, que o que motiva uma pessoa, pode não motivar a outra. Em decorrência do quê? Das diferenças individuais. Nesse sentido, eu gostaria de falar para vocês, que é importante entender por que que, às vezes, uma pessoa está super motivada para uma coisa e a outra não está tão motivada assim. Primeiro, nós somos diferentes. Eu, às vezes, posso estar motivada para, louco de vontade de comprar um carro, o outro louco de vontade de adquirir uma casa, o outro de fazer um estudo, né? Um curso fora do país ou em outra, em uma instituição diferente. Qual que está certo? Todos estão certos. Porque depende daquilo que a pessoa quer, do momento que ela está passando na vida e dos seus valores, aquilo que é intrínseco dentro dela. Então, como eu disse para vocês, toda motivação é boa? Às vezes sim, às vezes não. Infelizmente, quando a gente assiste aqueles jornais que pinga sangue que a gente fala, né? Que isso é uma morte, eu não sei quem matou, só coisa trágica, horrível, você encontra assim, Fulano de tal praticou um assassinato e a motivação para o crime. Olha a palavra que eles usam, motivação para o crime. Motivação não é o motivo para a ação? Então, significa que aquela pessoa teve um motivo para matar o outro. Infelizmente, hoje, é um motivo banais. Mas vamos esquecer essa motivação negativa, né? Para coisas boas. Porque eu me motivo e qual a importância de eu me motivar dentro da empresa com a qual eu trabalho? Não só dentro da empresa, mas eu ter motivação para a vida. Quando a gente está motivado, a gente tem brilho nos olhos, não é assim? A motivação, ela é um impulso que estimula a atingir algo maior. Então, quando nós vamos num momento cada vez maior buscando o autoconhecimento, a motivação aumenta. Nós vamos entender que existem fatores, lógico, que podem propiciar o aumento dessa motivação. Mas eu saber quais são, me conhecer para saber quais são os estímulos que vão fazer com que eu tenha, né? Esse boom de motivação é extremamente importante. Nesse caso, vamos lembrar que para trabalhar numa empresa, as pessoas são diferentes. E às vezes, um é motivado pelo salário, né? Entre aspas. O outro é motivado por gostar do que faz. O importante seria, né? Se nós tivéssemos a junção das duas coisas. Trabalhar no que faz, gostar do que faz e ter uma recompensa justa. E aí, eu digo para vocês, como é que a gente pode saber se nós estamos no caminho certo? Fazendo uma auto-reflexão. Será que o que eu estou buscando para mim é o correto? Será que o que me motiva, o que me motiva a levantar todos os dias? Já pararam para pensar sobre isso? É importante essa reflexão. Saber o que você, o que faz com que você tenha objetivo na tua vida. Por isso, traçar metas, metas, me desculpem, traçar planos, estabelecer objetivos, são coisas importantes na nossa vida. É isso que às vezes nos faz, nos momentos difíceis, utilizar aquela pedra que está no chão, ao invés de tropeçarmos para fazer uma escada, para galgar um caminho maior. Então, aqui nós encerramos a conceituação sobre motivação. Fatores motivacionais, ou então da motivação. Quais são esses fatores? O que faz com que nós nos motivamos ou não, já que nós entendemos que motivação é o motivo para a ação? No quadro, nós vamos ver que a palavra motivação indica as causas ou os motivos que produzem determinado comportamento. Seja ele qual for, então bom ou mau comportamento. A motivação é energia ou força que motiva o comportamento e que tem três propriedades. Quais são elas? A primeira propriedade é a necessidade. O que é necessidade? É o desejo, né? É aquilo que eu quero para mim. Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu necessito. Esse desejo, ele vai estartar um comportamento, que é a ação que nós teremos frente a determinado estímulo. E a recompensa nada mais é do que a satisfação que eu vou receber a partir do momento em que eu tenho atingido aquele objetivo. Então, esses três pontos é que vão fazer com que eu trabalhe ou que eu me motivo. Vamos dar um exemplo para vocês entre satisfação, necessidade, comportamento e recompensa. Você está aqui fazendo, estudando numa universidade. Porque você tem uma necessidade, talvez seja ter um diploma, o outro é conhecer habilidades, aumentar o conhecimento, o outro é por causa de uma progressão, espera subir na empresa devido ao seu diploma. O outro é porque o pai quer que estuda. Então, N necessidades. A partir daí, você tem uma ação. Qual é a sua ação? Vir para cá. Essa ação vai determinar se você será um excelente aluno ou se você vai ser um aluno razoável. Por quê? Se a sua ação, se você tiver motivação para estudar, para fazer as atividades, buscar dentro da nossa biblioteca digital vários exemplares e ler e se aperfeiçoar cada vez mais, significa que você está motivado para aquilo. E, ao final, você vai ter uma recompensa. Se você tirar nota 10, sua recompensa vai ser maior. Você vai ser, como se diz, o melhor da sala. Mas isso talvez não seja o tão importante para você, porque tem pessoas que simplesmente se formar está bom. Então, a recompensa que virá será a satisfação para você que pensa em ser um primeiro da classe, tirar 10 sempre. Aí, essas recompensas podem vir através daquele emprego, através do reconhecimento da sua turma, através do reconhecimento da sua família, de um novo cargo na empresa. E eu vou dizer para vocês, você pode enganar uma pessoa pouco tempo, mas você não engana muitas por muito tempo. O que acontece? Então, o mercado, ele vai filtrar os melhores. E, às vezes, os melhores são aqueles que se dedicam e que estão afinados com o que tudo se pede dentro de uma organização. E, quando nós falamos em necessidades, nós temos dois tipos de necessidade. Lá no quadro, você vai ver que nós temos as necessidades básicas, ou primárias, que a gente chama, e as necessidades secundárias. O que são nossas necessidades primárias? São aquelas fisiológicas, que sem elas nós não vivemos, nós morremos, perecemos. Tais como a alimentação, o abrigo. Então, se eu não comer e não tomar água, eu vou morrer de nanição. A segurança, eu tenho que ter, pelo menos, algo, uma casa, um lugar, uma segurança de vida. Então, está dentro das necessidades primárias. E também a reprodução, o sexo, porque a humanidade não sobrevive sem a reprodução. Mas e as necessidades secundárias? As necessidades secundárias são aquelas que estão ligadas ao nosso psicológico, aquilo que é intrínseco dentro de nós, que são as nossas necessidades sociais, as necessidades de possuir bens materiais, né? Até as nossas necessidades psicológicas, como o bem-estar, saúde mental, entre outras coisas, e os interesses profissionais. Então, as necessidades secundárias, elas estão ligadas àquilo que eu acho importante na minha vida e o que eu preciso fazer para atingir essa boa vivência que eu digo para vocês. E dentro dessas necessidades que nós falamos, sejam elas primárias, né? Ou secundárias, nós vamos entender que a primeira, todo mundo precisa. E é igual para todo mundo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir, precisa, entre aspas, fazer sexo, né? Para a reprodução humana. Precisa respirar, porque se não respirar, brinca de roxinha e morre, não é assim? Então, todo mundo precisa disso. Precisa de um abrigo, um lugar para dormir, para se proteger. Então, isso, todo mundo é igual. Mas a parte superior, as necessidades secundárias, elas vão variar de acordo com o indivíduo, de acordo com os valores, com a sua percepção, com a comunidade onde ela está inserida. E por isso, há uma hipótese sobre as quatro hipóteses que pode ser da motivação humana. Lá no quadro, nós vamos ver que Maximiano, 2005, ele aponta as hipóteses sobre motivação, sendo que o primeiro é do homem econômico-racional. Qual que é a grande importância dele? A motivação está na perspectiva do ganho. O motivo importante é possuir bens materiais. Então, é aquela pessoa que tem o carro da última geração, que tem o telefone mais chique que tem, usa roupa de marca, as meninas bolsa de marca, esse tipo de coisa. Porque o importante para ela é possuir, é o ter e não o ser. Já, o segundo tipo é o homem social, que nós dissemos aqui. Esse homem social, a motivação é o grupo. Os motivos importantes são o reconhecimento e a aceitação das pessoas por ele no grupo. Então, quando ele está inserido num grupo e que as pessoas o aceitam, ele se sente muito motivado. Então, diferente do ter, o dele é o ser. O homem autorealizador, a motivação é a realização interior. Afinal de contas, é autorealização, né? O que importa e motiva é a satisfação íntima. Então, é aquilo que me faz feliz. Aquela viagem para os Estados Unidos, para Nova York, de repente fazer um trabalho voluntário, é o que eu quiser. Fazer o curso que nós estamos fazendo. Então, isso é o que vai motivar. Agora, também há o quarto, a quarta hipótese, que é o homem complexo, cuja motivação não tem uma causa única, mas sim diversos motivos. E as causas são importantes para mover esse comportamento. Eu quero dizer aqui, nesse caso, né? Que dentre os tipos que nós temos, a mais comum, eu acho que é do homem complexo, porque você, em determinado momento, você pode estar motivado para coisas materiais, mas também você pode estar motivado para estar inserido num grupo, ou então, da sua autorealização. As quatro hipóteses, elas são viáveis. Só que, em determinado momento, talvez uma delas esteja mais alto em evidência que a outra. Portanto, é importante que nós conheçamos o grupo a qual nós trabalhamos, as pessoas com as quais nós lidamos, para entender esse processo motivacional e o que é que motiva essa pessoa no seu dia a dia, no seu momento. Então, aqui, nós encerramos os fatores, os conceitos dos fatores sobre motivação. Teorias motivacionais. Nós temos diversas teorias motivacionais. O que são teorias? São estudos que fazem com que a motivação tenha uma base, não do senso comum, mas uma base acadêmica, que foi estudada e comprovada através de pesquisa. Por isso, lá no quadro, nós vamos ver que nós temos duas principais teorias, dois tipos de teoria. A primeira são as teorias de conteúdo. O que são teorias de conteúdo? As teorias de conteúdo, elas visam explicar as necessidades ou desejos que impulsionam, pressionam, instigam as pessoas para uma ação. E essas teorias, nós temos a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, nós temos a teoria dos dois fatores de Heisberg, nós temos a teoria ERG de Alderfer e temos também a teoria das necessidades, as NAF, de McLaren. Essas teorias, elas vão buscar os desejos das pessoas. Porém, as teorias de processo, diferentemente, elas focalizam sua atenção no relacionamento do indivíduo com os incentivos que conduzem, induzem, empurram e vão persuadir as pessoas a quê? A atingir o seu desempenho. Então, aqui nós temos quatro também, que é a teoria de Vitor Vroom, que é da expectativa. Essa, olha só como o nome, ela é complexa. A teoria da equidade de Adams ou de justiça, muitos falam de justiça. A teoria da fixação de objetivos ou metas de Look e a teoria de reforço, né, do Skinner. Então, são algumas teorias motivacionais que estão pautadas no desempenho humano e que visam explicar a motivação. Mas nós vamos estudar as duas teorias que são de conteúdo e que são importantíssimas, que não pode faltar em nenhuma aula, mas não deixem de estudar outras teorias que são muito importantes. Além dessas oito que eu coloquei aí, vocês vão encontrar várias teorias, porque cada dia vem crescendo mais. Então, a primeira que nós vamos estudar é a teoria de Maslow, hierarquia das necessidades de Maslow. Lá no quadro, nós vamos ver, que eu até coloquei um desenho para facilitar para vocês o entendimento. Então, segundo o Maslow, você tem cinco, né, cinco degraus para atingir as suas necessidades. O primeiro degrau que nós fizemos está ligado às necessidades básicas ou fisiológicas, que é fome, alimentação, sono, água, abrigo, o mínimo que nós temos para sobreviver. Então, está aqui. A segunda são as necessidades de segurança. Essa segurança, nós somos segurança física, né, então, para não ser agredido, entre outras coisas. A segurança do trabalho, ter um emprego para trabalhar. E a segurança psicológica também. Então, esses três fatores aqui estão ligados à segurança. E essas duas partes de baixo, nós podemos dizer, se for correlacionar, com necessidades primárias que nós temos. A partir daí, nós vamos ter as necessidades sociais. O que são necessidades sociais? Necessidades sociais estão ligadas à nossa afeição, aceitação, amizade e pertencimento aos grupos. O próximo que nós temos são necessidades de status ou autoestima. Eu posso dizer que essa aqui é as necessidades do ego. Por que do ego, professora? Porque está ligado a ser reconhecido, valorizado e ter prestígio frente às demais pessoas. E, por último, as necessidades de autorealização. Essa autorealização está ligada ao potencial de uma pessoa, o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento e o seu crescimento continuado. Então, nesse caso aqui, segundo a pirâmide de Maslow, e por isso que ela é chamada de hierarquia, para você galgar o próximo patamar, aqui, nós estamos sempre, nós vamos, que eu posso dizer, se eu estou com essa necessidade básica atingida, o que vai me motivar, então ela não motiva mais, a próxima que vai me motivar. Então, tem uma casa, tem um emprego, a partir de agora, isso já não vai me motivar mais. O que vai me motivar é o outro e assim sucessivamente até chegar ao último patamar da autorealização. Então, nós estamos sempre galgando degraus a partir do momento do nível inferior que eu atingi. Eu atingi, eu vou para cima. Por isso que eu posso dizer para vocês que aqui no caso da autorealização, ele é complexo. Se fosse eu, por exemplo, eu penso assim, uma pessoa de autorealização seria aquela que morreu e estivesse lá na lápide dela. Aqui já uma pessoa que viveu, amou, ajudou e contribuiu para o crescimento das pessoas e da humanidade. Tipo assim, aquele personagem da lista de Schindler, né? Que deu a vida e todos os bens materiais para salvar outras pessoas. Então, isso seria autorealização. Aquilo que já tem tudo, ele só quer saber de seu autodesenvolvimento, seu potencial. O próximo que nós temos lá no slide, nós vamos falar sobre a teoria dos dois fatores de Heisberg. Frederic Heisberg. Vamos ao quadro? Então, essa teoria, ela apresenta duas coisas importantes. Primeiro, os fatores higiênicos, que são fatores extrínsecos. O que significa fatores extrínsecos, professora? Aqueles que estão fora das pessoas. E esse aqui, se ele é extrínseco, significa que o gestor pode controlar, né? E, principalmente, ele pode agir para melhorar o desempenho. Nós temos aqui as políticas da empresa, os estilos de supervisão, o posicionamento do chefe, as condições de trabalho, o salário, o relacionamento interpessoal com seus colegas e a segurança. Então, quando você não tem esses fatores, o que acontece? Eles vão desmotivar, né? Então, eles produzem uma forma negativa. Então, o produto dele é um efeito negativo na motivação. Então, isso aqui, se você não tem, ele não vai te motivar. Ao passo que os fatores motivais, eles são intrínsecos. O que são intrínsecos? Estão dentro da pessoa. É como se fosse uma porta. Ela só consegue ser de uma casa que estivesse fechada pelo lado de dentro. Você só consegue abrir se você estiver do lado de dentro. Então, quais são os fatores que vão motivar essa pessoa? A realização, né? O reconhecimento, o trabalho em si, a responsabilidade, o avanço na carreira e o crescimento profissional. Então, esses são fatores que estão dentro de mim e que cada um tem o seu valor. O que acontece quando isso não surte resultados positivos? Eles vão produzir um efeito negativo. Mas, no caso aqui, quando eles estão tudo suprido, eles vão gerar o que nós chamamos de motivação. Então, a satisfação de ter isso daqui, de ter o reconhecimento, vai fazer com que essa pessoa se eleve. Ao passo que esse daqui, quando você tem a insatisfação, ela não produz a satisfação. Então, nós podemos dizer, dentro desse panorama aqui, que segundo Heisberg, os fatores higiênicos, eles estão ligados ao ambiente de trabalho, tá? Então, ao ambiente, aquilo que eu tenho. Já os fatores motivacionais estão relacionados ao trabalho que a pessoa realiza, o trabalho em si. Como assim, professora? O trabalho em si. A valorização, aquilo que eu acho importante, por que que o meu trabalho é importante? Por que que aquilo que eu faço tem valor? Então, não importa se é desde a pessoa mais simples da empresa, porque pensem, às vezes, ai, professora, mas o diretor é importantíssimo, mas será que as pessoas dos serviços gerais não são importantes? Claro que são. Por quê? Se você ficar três dias com o gerente viajando, ninguém vai perceber. Agora, fica três dias sem o pessoal da limpeza ir trabalhar para você ver, se não vai ser um caos. Então, cada pessoa dentro da sua função tem essa importância e por isso deve ser valorizado como qual. A partir daí, então, nós encerramos aqui as teorias, os conceitos sobre as teorias motivacionais. Vamos à situação problema? Vamos, agora que vocês estão craques em motivação, né? Já entenderam tudo. Vamos trabalhar, vamos ver. Bom, nós vamos dar continuidade, como eu disse para vocês na aula anterior, com a Maria. Maria, a Maria vai ser nosso protagonista de todas as nossas situações e problemas. Vamos ao quadro, ver qual será? Maria, a gerente de produção de assaltos e coros, após receber o resultado da pesquisa de clima que foi aplicada, identificou que alguns itens sobre motivação dos funcionários da sua área estavam abaixo do esperado. Juntamente com a gerente de RH, examinaram detalhadamente os resultados insatisfatórios e verificaram que os itens que estavam abaixo do percentual esperado estão relacionados ao quê? Às necessidades secundárias. Então, em relação às necessidades primárias, está tudo certo. O que está com problema são as necessidades secundárias. Aí, quais as ações elas devem propor à diretoria para reverter essa situação desfavorável? Primeira coisa, né? Nós temos que entender quais são essas necessidades. por isso, nós vamos rever e relembrar lá no quadro quais são essas necessidades secundárias, que são necessidades sociais, materiais, psicológicas e interesses profissionais. A primeira coisa que elas devem fazer é discutir e implementar um plano de ações, né? Porque vocês lembram que vocês sabem que você fazer uma pesquisa de clima, o importante não é só fazer, você tem que aplicar pontos de melhoria. E nesse caso aqui, um plano de ações. Primeira coisa, programa de valorização de empregados. Esse é um ponto que pode ser feito. Vocês já devem ter visto alguns tipos de programa, sim, onde você tem o empregado do mês. Não é dispendioso, é algo simples de se fazer, mas que você valoriza aqueles empregados que destacaram naquele mês. Outra coisa que nós temos, segundo item lá no quadro, vocês vão ver, que é a integração das equipes. Como é que a gente faz uma integração com as equipes? Pode ser de forma simples, né? Através de trabalhos em grupos, conversas, reuniões, brainstorms, ou até através de confraternizações com a equipe, não é? Assim, fazendo aniversariante do mês, algumas coisas assim. E o último item, o terceiro que nós colocamos ali como possibilidade, no quadro você vai ver, que está ligado ao envolvimento das lideranças. Por quê? Porque tudo que nós fizermos de uma empresa, o líder tem que estar engajado. Então, dentro desses planos de ações, eu coloquei três situações ali, mas você pode também premiar os funcionários, não é? Premiar como? Além da produtividade, pelas iniciativas, criatividade, muitas empresas oferecem, além do bônus, do aumento do que nós chamamos de participação nos lucros e resultados no final do período do exercício, o que nós chamamos de PLR, ele também tem outros incentivos. Um exemplo, a equipe que se destacou ganha uma viagem para algum lugar, com estadia para eles e para a família, lógico, tem que estar com a família porque não vai ser no horário de trabalho. Outras coisas também é implementar um programa, às vezes, de um coral numa empresa, você pode implementar também oficinas de artesanato para as esposas ou então cursos de inglês, várias coisas. Cabe o quê? Você entender o que eles precisam e o que é importante para que eles trabalham. Então, a motivação está ligada a entender quais são os fatores que motivam em determinado momento porque, às vezes, o que está me motivando agora não vai motivar depois. Então, as necessidades são importantes serem entendidas. Mas, quando você não pode ser específico para cada um, no geral, ver um pacote que possa vir a suprir essas necessidades. Então, é isso que Maria e a gerente de recursos humanos têm que fazer. Tranquilo? chegou o grande momento de saber se vocês estavam atentos, se ficaram antenados com a aula e se estão sabendo tudo, né, professora? Nós vamos a três perguntinhas e para isso, né, vou jogar lá no slide no quadro o pin do Kahoot. Então, vocês têm lá o número, vão acessando, olha lá, nós já temos bastante pessoas, olha, está crescendo. Vamos ver se a gente bate a quantidade da semana passada quando nós tivermos 980 participantes. Vamos lá. E eu estou gostando de ver Itamaraju. Um beijo para vocês, vocês estão aí, hein, firme e forte com vários jogadores. Quero ver se... Será que Itamaraju na Bahia vai ser um polo que vai ganhar? Um beijo para vocês. Então, vou dar para vocês um minuto para que se conectem mais um minuto. tá ok? Vamos lá, força! 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 setze! Acordi da semana passada que foram 980. Vamos ver se a gente vai passar. Hoje, faltam 30 segundos. Vamos lá. Está chegando, está chegando, está chegando. Olha aí. 958. 970. 979. Passamos! Passamos a semana passada. Faltam 10 segundos. Vamos lá. Olha só. Vamos começar então. Firme lá. Vamos. 1, 2, 3 e se preparem. 1, 2, 3 e se preparem. Vamos lá. E aí E aí Vamos à segunda Próximo, se preparem Próximo, se preparem Próximo, se preparem Próximo E aí 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 Parabéns, Silmara Parabéns É isso que eu falo Alunos motivados É outro momento É outra vida E aí 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 Aqui nós Nós encerramos o Carrut E a partir de agora Nós vamos começar A entender Outro, né Outro tema Mas eu gostaria de saber De que pólo que é a Silmara Manda aí pra gente saber De que pólo que é Ok? Poder Essa danada Dessa palavrinha, né Cinco letras Tão poderosas Que faz com que as pessoas Fiquem loucas Por isso, não é? Principalmente Nesse nosso país Poder é algo Que parece que Leva as pessoas A um delírio Ou a um abuso De autoridade às vezes Mas o que é poder? Lá no quadro Nós vamos ver Que poder Está ligado ao quê? A aquilo que eu tenho De grande Então vamos no quadro? Poder é a capacidade De mudar o comportamento De outras pessoas É a habilidade De fazer com que Outros realizem ações De que outro modo Talvez eles não executariam E eu às vezes Quando tenho um poder Que ele é tão sutil Que nós fazemos as coisas Sem que a pessoa Perceba E que quando nós Falamos de poder Nós temos Dois tipos de poder O poder de posição Tá? Que é o Eu digo que é o perigoso Por que que ele é o perigoso? Porque ele está ligado A posição que você ocupa Seja na sociedade Seja na empresa Durante a vida O que que é o poder legítimo? O poder legítimo Ele está ligado Ao cargo que você exerce Então por exemplo Se você é gerente De produção Igual a Maria Você terá O seu poder É sobre seus subordinados E sobre a área de produção Nós temos o poder De recompensa Que que é o poder De recompensa Professora? Bom O poder de recompensa Ele está baseado Nas concessões De prêmios Materiais Sociais A partir de Critérios Pessoais E até que eu posso dizer Para vocês Institucionais Que podem influenciar Positivamente Ou negativamente O comportamento Dos indivíduos Do grupo Aqui nós temos O poder de coerção Sabe aquela história Manda quem pode Necessita quem tem juízo Por quê? Porque nesse caso aqui O controle O poder de coerção Vai ser sobre As punições E eventuais comportamentos Indesejáveis Um exemplo Para vocês aqui Ah Você chegou atrasado Então cuidado Você pode ser demitido Da próxima eu te demito Ah você não atingiu As metas Então você está Na linha de corte Isso é Poder de posição Onde a pessoa tem A faca e o queijo Na mão Para exercer o poder Mas o poder bacana É o que nós chamamos De poder pessoal Por que o poder pessoal? Porque ele está ligado A teoria dos traços Aonde você tem Dois tipos de poder O tipo de poder De perito Ou de competência Esse aqui É aquela pessoa Que você tem Como referência Né? Então ela É baseado Esse poder Nos conhecimentos E habilidades Que são valorizados Pelo grupo E que servem De modelo Então exemplo Olha Fulano de tal Quando você tem Um problema Numa impressora Por exemplo Que quebrou Ah chama Fulano de tal Que ele resolve Ele é ótimo nisso Então isso É um poder Né? De perito Poder pessoal Um exemplo é Ah trabalhar com equipe Fulano de tal É ótimo pra isso E o poder de referência O que é o poder de referência São características pessoais Que vão despertar Né? A admiração dos outros Então quando nós falamos Em poder São esses dois tipos De poderes Que nós trabalhamos Importante É que você consiga Se você tiver Só tivermos que ter Poder sobre alguém Que seja O poder pela admiração Né? O poder pessoal E não o poder Pela opressão Pelo cargo A qual eu exerço E a partir daí Kurt Levin Ele começa A trabalhar Três estilos De liderança Autocrática Democrática O professor Hoje está com trava-língua Democrática E Lé Cé-Ferra Lá no quadro Nós vamos ver Esses três tipos De liderança Segundo Né? É Kurt Levin A autoria A liderança autocrática E aí eu trouxe pra vocês Inclusive O desenho Né? De um De uma pessoa Que manda aqui Que é aquela qual O líder manda E os subordinados Executam Então aqui no caso O poder está centralizado Na função Do gestor Né? Daquele líder Daquele tipo de liderança Já Como se diz No caso da democrática Diferentemente Você tem Pessoas Né? Que está ligada A esboçar Ela O líder e subordinado Eles trabalham Em conjuntos Então o que que o líder Vai fazer? Ele vai provocar Que as pessoas Tenham ideias E compartilhe Incentivando A tomar decisão Pelo grupo Então o que que ele é? Ele é como eu falei Pra vocês Aquela bússola Só que orienta Né? Que está ali Conduzindo a equipe Já o liberal O laissez-faire Como nós chamamos De livre Aqui no caso Ao invés de ser O líder Que comanda São os subordinados Que Entre aspas Mandam no líder Então o liberal Ele dá total liberdade De participação Para os funcionários E a sua participação É mínima Eu posso dizer Muitas vezes Que ela é Inclusive Nula Isso Dependendo do estilo De equipe Que você tem Vai ser um problema Muito sério Afinal de contas As pessoas Não vão trabalhar Naquilo O último Que nós temos É a grade gerencial Né? De Blake e Molton Ela está pautada Em nove Em nove pontos Né? Que nós dissemos aqui O modelo tridimensional Que se divide Em nove escalas Sendo que A1 É a mais baixa E 9 é a mais alta E ela tem Na sua Vertical A preocupação Com a produção E na Desculpa Na horizontal A produção E na vertical As pessoas Então quando uma pessoa Aqui no caso Tem Está ligado É um líder Do tempo 1.1 Que você tem O estilo 1.1 Ele tem baixo Tanto a preocupação Com as pessoas Quanto com a produção Então eu posso dizer Que ele não é Nem é líder Ele é uma pessoa Que está ali Só figurando Diferentemente O estilo 1.9 Ele se preocupa Muito com as pessoas E pouco com a produção Então também Não é bom Numa empresa Nós temos A maioria De alguns Líderes Que são os medianos Que simplesmente Satisfazem os objetivos Da organização E mantém A empresa Sem um nível De conflito O 9.1 São aquelas pessoas Extremamente autocráticas Cuja ênfase Está na produção Mas o ideal O estilo de liderança Hoje exigido No mercado É o 9.9 Onde você tem Uma alta percepção Em busca de resultados Mas também Uma valorização Nas pessoas Então de acordo Com o Black Mountain Que foi feito Esse estudo Na Universidade de Ohio Ele traz Que é importante Que nós tenhamos Foco Tanto na produção Como nas pessoas Porque são as pessoas Que vão convergir Essa produção E uma empresa Sem produção Seja de serviços Ou de produtos Ela não sobrevive No mercado Então assim Nós sinalizamos Esses conceitos Nós falamos De pensamos Em liderança Não é? O que é um líder? Quem já leu aí O monge executivo Eu indico É um excelente livro Ele faz Umas metáforas Sobre lideranças Que são muito bacanas Mas se nós falarmos Primeira pergunta Que eu faço pra você Você é líder? Com certeza Você é líder de alguém Talvez você não saiba Mas você é Por isso Você tem algumas Responsabilidades Como líder Mas o que é liderança? Pra que serve Uma liderança No caso? Qual a importância De um líder Em uma organização? Primeiramente nós vamos lá no quadro Entender que liderança Olha que bacana É a habilidade Então pode ser Aprendida Por isso que ele não é nata É a habilidade Influenciar Agregar Persuadir Então é convencer E motivar as pessoas Para que elas atinjam Os objetivos propostos De acordo com o do Brian Em 2006 Sabiamente ele define Liderança como A habilidade de inspirar Confiança E apoio entre as pessoas Cuja competência e compromisso Dependem O desempenho Então Veja que bacana Quando eu tenho Que Ter Inspirar As confianças Das pessoas Significa que eu tenho Que dar O exemplo E aí entra a teoria Dos traços Que são As quais o líder Ele é Analisado Pelos seus subordinados Através desses traços Um deles é o traço físico Que está ligado A sua energia A sua postura Não significa Que é uma pessoa Autocrática Democrática Não A sua postura Sabe aquela pessoa Que no caso físico Que ela não é bonita Mas ela tem assim É como se diz Ah fala aquela pessoa Tem uma postura Onde chega lá Marca a presença É isso aí Os traços intelectuais Que estão ligados A adaptabilidade O entusiasmo Lembra que Entusiasmo A etimologia da palavra Significa um Deus interior Se eu tenho um Deus interior Eu brilho Eu sou algo Assim Vou ter uma autoconfiança Vou me conhecer muito bem Traços sociais Então aqui está ligado As habilidades interpessoais Os relacionamentos A cooperação E a sua facilidade De trabalhar Com pessoas Da forma de Administrativamente E os traços Relacionados com a tarefa Nesse caso aqui É o que? O impulso de realização A atingir metas A persistência E a iniciativa Buscando também A criatividade Então de acordo Com a teoria dos traços Um líder Ele pode ser admirado Em decorrência Dos seus traços De personalidade Nesse sentido Nós vamos trazer Algumas abordagens De liderança O que que são Abordagens De liderança Professora? São formas Como se pode ter Uma liderança Dentro de uma empresa Vejam Aqui está a figura Do líder E são os liderados A primeira que nós temos É a situacional Essa situacional Ela está baseada Na ideia de que O estilo de liderança Mais eficaz Vai variar De acordo com A maturidade Dos seus liderados E com a situação Então dependendo de como É o meu funcionário E a situação Eu posso ser mais Democrático Eu posso ser mais Liberal Já quando nós falamos Da transacional E aí prestem Bastante atenção Nas etimologias Da palavra Que vai dando O foco De como é Essa abordagem A transacional Está ligada Às trocas Que tipo de troca Ela está baseada Na autoridade De recompensa Entre líderes E liderados Enquanto Os ambos Os dois Acreditarem Que isso Vai ser benefício Então essas necessidades Normalmente Estão ligadas Às recompensas Às necessidades Primárias Aquelas que são Importantes Para o funcionário Então normalmente A transacional Ela é trabalhada Abordada Em níveis Operacionais Em níveis De empresas Operacionais Com os mais simples O próximo Que nós temos Aqui É a transformacional Como o próprio Nome fala É uma liderança Que estabelece Valores e padrões E vai criar Meios Para guiar esforços Coletivos Na direção De metas Que a serem Atingidas As pessoas Nesse caso A transformacional Elas se engajam Para elevar Os mais altos Níveis de motivação E elevar A moral Do grupo Como um todo O próximo Que nós temos Aqui A carismática Como o próprio Nome diz Vem do carisma E o carisma Nada mais é Do que a influência A partir da identificação E percepção Da teoria dos traços Claro Daquela pessoa Que vai encorajar Inspirar E inspirar Para que os liderados Vejam o problema Sobre dois pontos De vista A moeda Não tem dois lados Então o lado bom E o lado ruim Ou de várias formas Diferentes E que dêem o máximo De si Para apresentar Novas ideias Então a carismática Construída Construída Então eu acredito Ela não é uma visionária Ela não é um sonho Ela passa a ser uma realidade Porque todos participam Desse processo Então quando nós falamos Desse tipo Nós temos que entender Que existem várias abordagens E cada uma Vai ser utilizada De acordo com a organização E com a cultura Organizacional Daquela empresa Mas e qual a diferença Entre líderes E gerentes Lá no quadro Eu trago para vocês Um quadro Onde afirma Que gerentes É aquele que Administra Prioriza sistemas E estruturas Tem uma visão De curto prazo Pergunta Quando Como E onde Exerce controle Das pessoas Aceita E mantém O status quo Que status quo É a falta de mudança O cotidiano Ele é aquele clássico Bom soldado Faz o que manda Faz certo As coisas Ele é apenas Eficiente E Ele imita O outro Não é o exemplo Já líderes É aquele que inova Traz prioridade Às pessoas Tem uma perspectiva De futuro Então tem uma visão De futuro Pergunta o que E por que E não como A gente vai fazer E quando Inspira Confiança Desafia O seu grupo Para as mudanças Para sair do marasmo É uma É a própria pessoa E não imitando o outro Ele tem como O ponto principal A sua A sua A sua autoconfiança E autoconhecimento Ele faz as coisas certas Ele é eficaz Ele traz resultados Por que? Porque ele é o exemplo Ele é o original Então essa É a diferença Entre líder E Gestor E chefe E gerente Então pense Qual deles você é Na sua vida E aqui Nós encerramos Esse bloco Conceito de liderança eficaz Bom Liderança eficaz É aquela que Atinge os resultados E como a gente pode trabalhar Como é que um líder É eficaz Bom Nós já vimos Que para ser um bom líder Nós entendemos Que para ser um bom líder Ele precisa ter Inspirar Ter credibilidade Outras coisas Que são importantes Por isso nós vamos começar Lá no quadro Vendo quais são as competências Que estão relacionadas A liderança E que é extremamente importante No nosso dia a dia Primeira coisa Motivação para liderar Eu tenho que ter brilho nos olhos Para levar minha equipe Eu tenho que ter vontade para isso Eu tenho que ter motivo para a ação Eu tenho que ter integridade O que é integridade? É uma conduta reta Proba Ética, honesta Não é? Então eu tenho que ser Uma pessoa confiável Eu tenho que ter autoconfiança E autoconfiança eu tenho Quando eu me conheço E quando eu sei Que eu sou capaz Então eu vou acreditar Na minha capacidade Eu tenho que ter inteligência Todo mundo tem inteligência Mas aqui a inteligência Que eu estou dizendo É a capacidade de compreender E resolver novos problemas Novos conflitos Que vão aparecer na empresa E se adaptar a esses novos rumos A essas novas situações Conhecimento do negócio Olha, só sabe pedir Aquele que conhece o processo Se não, não adianta Você pode fazer de qualquer jeito Porque ele não vai saber Então o conhecimento do negócio É a competência técnica Você tem que ter Se você não conhece Você tem que ser humilde Para aprender O aprendizado E isso faz parte Da inteligência Temos também A inteligência emocional O que é inteligência emocional? É a capacidade De conhecer E controlar As nossas emoções Motivando-se Estabelecendo relacionamentos Significativos Na nossa vida Então isso é ter Inteligência emocional Uma coisa que se busca Muito nas empresas hoje E o impulso? Bom, o impulso É o estímulo, né? Eu tenho que ter um estímulo De fazer as coisas certas Então essas são As competências mínimas Desejadas E buscadas em um líder Bom, se essas são As competências E nós falamos Que a confiança É algo importantíssimo Robbins 2015 2005, me desculpem Ele traz os cinco pilares Da confiança Por quê? O que é ter confiança? Confiança em alguém Significa correr riscos Colocar alguma coisa A qual damos valor Sob o controle De outra pessoa Então imagina Nós estamos Com o nosso trabalho Nas mãos Do nosso líder Então nós temos Que confiar E para ter confiança Precisa de cinco coisas Primeiro Integridade Uma pessoa íntegra É aquela Como eu disse Tem uma conduta reta É uma pessoa honesta Competência Competência Está ligada A habilidade Então o know-how Que eu tenho que ter Naquilo Consistência Consistência É uma pessoa Que ela tem sempre As mesmas atitudes O que eu estou dizendo Não é que ela mude Mas você sabe Que ela não vai mudar Da água para o vinho Ela é uma pessoa Que tem consistência Que você está ali Você pode confiar Que ela não vai ficar mudando A todo momento Lealdade Isso está tão difícil Hoje Uma pessoa leal Leal aos seus objetivos Leal aos seus propósitos Leal àquilo que se busca Hoje as pessoas Se vendem por tão pouco Pelo poder Não é Abertura Eu tenho que ser Uma pessoa flexível O líder Ele tem que estar Aberto Exatamente Para essas Para as pessoas Para quando você O seu funcionário chegar Ou alguém precisar Conversar com ele Ele tem o que nós chamamos De flexibilidade Ele está aberto A novas possibilidades Então a confiança É algo que você conquista E demora muito Vai passo, passo, passo a passo Mas para você quebrar A confiança Um minuto serve E se você talvez Quebrar essa confiança Talvez nunca mais Você se restabeleça Pense no relacionamento Nosso Da nossa vida como um todo Então imagine Dentro das organizações Mas aí eu pergunto Para vocês E o que um líder Engajado Líder eficaz Tem que fazer Quais são os fatores Que levam ele A pensar em um engajamento Para a sua equipe No quadro nós vamos ver Que eu trouxe para vocês São como eu posso dizer Algumas Algumas atividades E alguns fatores Que vão fazer Com que essa pessoa Tenha É demonstrar caráter No caso aqui Caráter e competências Pessoais Está ligado ao que? A teoria dos traços Então ele tem que estar Muito focado nisso Definir Uma visão Inspiradora Então tem que inspirar Os seus funcionários Os seus liderados A atingir A trabalhar em equipe Para ver lá na frente Às vezes Algo que a gente ainda Não está vendo Possibilidade de crescimento Mútuos Nós temos também aqui Que mobilizar Fazer uma mobilização Em prol dos resultados Toda empresa Necessita Tem metas Para ser cumprida Então quais são E principalmente Além de quais são Como nós vamos chegar Então ele tem que Liderar essas pessoas Para chegar A esses resultados Aumentar a capacidade Organizacional E como é que a gente Aumenta a capacidade Organizacional? Através de esforço De comprometimento De competências pessoais E também Do trabalho em equipe O relacionamento Interpessoal É muito importante Nesse fator São competentes Na atividade De organização Nós sabemos Que administrar É a arte De conduzir Pessoas e processos Então Um líder engajado Não é só pessoas Ele tem que ter também Competência Nas suas atividades Que exerce E eu deixei Por último Porque talvez Seja uma das mais importantes Atrair e desenvolver E reter Os talentos Da organização Por que que você Vai fazer isso? Vai reter os talentos De uma organização? Porque uma boa pessoa Um bom líder Ele sabe Que ele precisa Desenvolver O seu liderado Para assumir A sua função Para que ele galgue Uma posição maior Ou então Para que essa pessoa Em um momento Que tem uma outra Oportunidade Ela saiba Se pôr E posicionar No mercado Então Esse é o grande desafio Tranquilo? Até aqui? Então finalizamos O nosso O nosso bloco Sobre liderança Eficaz Vamos resolver Mais uma situação Problema? Então Nossa Nossa protagonista É a Maria Vamos ver Qual é o problema Dela Nesse momento? Bom Maria Durante a implementação Do programa De melhorias De índice De motivação Dos funcionários Detectou A necessidade De desenvolvimento De novas lideranças Inclusive Para ela poder Alçar novos voos Então nós vimos Que aqui Que a Maria É uma líder Engajada Assim solicitou A gerente De RH Assaltos e Couros Que ajudasse Nesse desafio E a gerente De RH Muito solista Perguntou Para ela Se ela preferia Um programa De coaching Ou mentoring Maria Coitadinha Não sabe A diferença Entre um e outro Mas ficou Morrendo de vergonha De perguntar Para ela Qual é a diferença Por isso Vamos ajudar Maria A compreender Essa diferença E aí eu pergunto Para você Você sabe Qual é a diferença Entre mentoring E coaching? Você sabe Qual seria O que você faria Para isso? Então lá no quadro Nós vamos ver Que coaching A palavra Coaching Até só O C Sem o I O G A tradução dele É treinador Assim como mentoring Até o R É mentor Ou tutor O que é O coaching? O coaching É aquela pessoa Que eu posso dizer Para vocês Que ela vai fazer Um processo Quando você Põe Um processo De coaching Na tua empresa Ela está ligada Ao desenvolvimento Pessoal E profissional Mais buscando O que? O direcionamento Para objetivos Específicos Nesse caso O foco É atividade É uma realização De curto prazo O feedback Ele é explícito Para os funcionários Naquele momento Ele vai auxiliar No desenvolvimento De habilidades Habilidades É saber fazer E ele vai apontar Através do feedback Aonde a pessoa Está errando E onde está acertando Então isso seria O coaching E o mentoring O mentoring O foco Está no progresso Daquela pessoa Por quê? Porque o mentoring Ele vai trabalhar Com um aconselhamento Para a vida Tanto pessoal Como principalmente profissional Por isso Ele é de longo prazo O feedback É um feedback intuitivo E não explícito E ele vai desenvolver Capacidades Que são competências Para a vida Como um todo E vai auxiliar Ao invés de apontar Ele vai auxiliar Nas escolhas Das alternativas Então qual é a grande diferença? A diferença entre os métodos É que o mentoring Ele é um aconselhamento Para a vida E o coaching Para os objetivos específicos Então normalmente aqui Nós podemos dizer Que nesse caso aqui É um processo Que vai De coaching Ele vai buscar Aumentar a performance Do indivíduo Dos times E da organização Da empresa Já aqui nesse caso O mentor Quando nós falamos em mentor Normalmente o mentor Ele é um profissional Daquela empresa Que está Com experiência Ou daquela empresa Ou de um contratado Com uma experiência Com um know-how Que vai auxiliar As pessoas A atingir Os seus objetivos A longo prazo O seu objetivo de vida Um exemplo De mentoring Que eu posso destacar Para vocês Sabe o filme Batman? Não tem o Batman e o Robin? Então O Batman É o mentoring Do Robin Naquele filme Karate Kid 2 Você vai ver Que o A pessoa Que ensina ele Lá no Karate Ele simplesmente Não ensina Karate Ele ensina Para a vida do cara São instruções Para a vida do cara Um outro filme Que eu marquei aqui Chama-se O Mentor Esse filme O Mentor Assistam Vocês vão gostar dele Mas e o coaching Professora Qual é o exemplo? Ah O filme Como treinar o seu dragão É um estilo de coaching É aquele coaching Carter O treinamento para a vida Então também é de coaching Então qual é a grande diferença? O coaching Ele vai fazer Ele vai treinar O indivíduo O grupo Ou a empresa Para as atividades E o Mentoring Não Ele vai auxiliar Nas decisões Para a vida Então Eu posso dizer Que um exemplo De Mentoring Que a gente tem São os nossos pais Que nos direciona Para a nossa vida Tranquilo? Resolvemos a situação Problema? Então agora é a hora De ouvir o que? Lá no quadro As dúvidas De vocês Não é? Então nós temos O momento De dúvidas Vou dar um minuto Para que vocês Mandem as suas dúvidas E a gente já volta Vamos começar A gente tem uma pergunta Aqui Eu estou louca Um beijo enorme Para o Paulo do Rio de Janeiro Estão pedindo para falar Sobre liderança situacional Situacional Vai depender Da maturidade Dos funcionários E da situação Vou dar um exemplo Para vocês Uma empresa De Onde você tem Funcionários Uma equipe Tem funcionário Que você não precisa pedir Ele vai Sozinho e faz Tem outro Que é muito bom Mas tudo você tem Que pedir para ele Então esse é o estilo Situacional Com aquela Como aquele não tem Maturidade Tudo eu vou pedir Vou indicar O outro não O outro vai ter Uma liderança mais livre Para que ele faça umas coisas Um exemplo Que às vezes Numa empresa De construção civil Você vai ter os três níveis Tático Estratégico Operacional No operacional Eu posso trabalhar Com a liderança autocrática Dentro do Estratégico Do tático Eu posso trabalhar Com a democrática E lá No topo No tático Eu posso trabalhar Com a DCFER Então a situação Vai depender Muito da situação E do momento Que nós estamos Ok? Respondido? A próxima pergunta Vem lá assim Além do pagamento De remuneração direta E benefícios Oferecer um plano De carreira Para a contribuição Para a retribuição De recompensas E cumprir com as demais Obrigações trabalhistas De forma que o gestor Pode impulsionar A motivação De maneiras indiretas Então deixa eu só Temer Você está perguntando Se Que forma o gestor Pode impulsionar De forma indireta Pessoal de Balsas No Maranhão Um beijo Para vocês Olha Você já praticamente Respondeu aí Através de um plano De carreira Mas o que o gestor Pode fazer É incentivar Esse funcionário No seu Autodesenvolvimento Não é assim? Para que ele se desenvolva Como talentos Não apenas Para essa empresa Mas para várias Empresas Aonde ele possa Trabalhar Porque se hoje No mercado de trabalho De repente Essa empresa Infelizmente quebra Eu tenho possibilidade De me tornar Empregável Então aumenta A minha empregabilidade Tá? Um beijo Lá para o polo De Santa Terezinha De Goiás Um beijo Para vocês Estão dizendo Que sempre fazer Uma análise Das coisas Que estão dando Certo e errado Nas organizações E sempre motivar O ponto alto E o principal É a principal riqueza Das empresas Ou seja As pessoas Que trabalham Pois elas Que vão fazer Um clima Organizacional Funcionar É isso mesmo Parabéns Pela contribuição De vocês Temos mais perguntas? Temos mais alguma dúvida? A última pergunta A Luna pergunta Se existe De forma disponível O curso de Mentoring Para contratado Por empresas Olha O curso Mentoring Não é um curso Tá? Diferentemente Desses cursos De coaching Que você Vê por aí E desculpa Eu vou ser sincera Cuidado com esses Cursos de coaching Muitos deles Não são Realmente Cursos Tá? É Enrolação Eu não deveria falar isso Mas eu vou falar Para vocês Porém Tem alguns institutos Que trabalham Isso de forma séria Mentoring Como eu disse É um aconselhamento Para a vida Então é alguém experiente Exemplo As pessoas Um diretor De uma empresa Que vai passando Para os jovens Os treinis Na maioria das vezes O que eles têm? Eles têm uma mentoria Com as pessoas Mais antigas Da empresa Então vejam Ser mentoring Hoje É que você ter Uma pessoa Que é o exemplo Daquela empresa E que ela vai treinar Outras pessoas Ou então Você contratar Uma pessoa Que está Um mentoring Específico Para aquela Pessoa Que precisa De algo ali Por isso Mentoring Normalmente Hoje a pessoa Está difícil Ela é para quê? Para os níveis Estratégicos O coaching Você trabalha A empresa Como um todo Mas o mentor São mais para as pessoas Com níveis de cargos Hierárquicos E funções Importantes Na organização Ok? Respondidas as perguntas De vocês Então beijo Para vocês todos E agora Praticamente Entrando nos últimos Momentos Da nossa aula Nós vamos Recapitular Algumas coisas Que nós falamos No decorrer Da nossa teleaula Primeiro Nós falamos Sobre o quê? Nós falamos Sobre motivação Pensem Reflitam O que é motivação? Qual é o fator Que é importante? Liderança Como deve ser um líder? Veja na sua organização O tipo de liderança Que aí tem Trabalhe Para que você Quando for líder Seja um líder 9.9 É aquele que tem foco No resultado E foco nas pessoas Lembre-se Falar de liderança É algo muito fácil Mas praticar A liderança No dia a dia Depende De muita paciência Muita sabedoria Aquela história assim Sabe? A oração de sabedoria Senhor Dá-me paciência Porque se der força Eu espanco Às vezes é assim Não pensa Que a função De um líder É fácil Eu vou dizer Para vocês No livro O monge Executivo Ele diz Que se a gente Quer ter Uma Seguir o exemplo De um líder Que siga o exemplo De Jesus E eu concordo Com ele Por quê? Porque ele morreu Há tantos anos Tanto tempo Há mais de dois mil anos E ainda está vivo Nas pessoas Por quê? Porque ele foi uma pessoa Que fez a diferença Para ele conseguir Ter uma linguagem Clara Não é? Dependendo De onde estava Ele E aqui não estou falando De religião Não é isso Estou falando De pessoa Do estilo santo De pessoa Que ele era Porque eu sou cristã Então como é Um exemplo De ouvir as pessoas De ser flexível Com elas Mas talvez De ser autoritário Às vezes E um líder Você vai ter Você pode falar Sim para um funcionário A vida toda O dia que você falar Não para ele Talvez ele esqueça Tudo aquilo Mas Sabitiba Que é um excelente pedagogo Ele diz o seguinte Que quem ama Educa Então às vezes Como líder Eu também tenho Que ter uma situação Situacional de ir lá E educar Entre aspas Um feedback Para que ele funcionar Mostrando quais são os pontos Fazer um treinamento Com ele Dar ferramentas Para que ele se desenvolva E por isso Praticamente quase encerrando Eu trago para vocês No quadro Uma frase Lá no quadro Você vai ver De Sêneca Que era um dos maiores Pensadores Que diz o seguinte Merecem louvor Os homens Que em si mesmo Encontraram impulso E subiram Em seus próprios ombros O que que Sêneca diz Que a motivação Está dentro de nós Eu não posso ficar Culpando o outro Pelo meu fracasso Eu tenho que buscar Dentro de mim O que que eu não fiz Ou o que eu devo Fazer de certo Para conseguir o sucesso Então Não podemos usar amuletas Nós temos que nos Buscar o autoconhecimento O autodesenvolvimento E não é para ter ganhos Financeiros Mas para ser Alguém melhor Nós temos que parar De pensar Nesse mundo De possuir Para ser Porque o ser Fica para a frente E sempre Vai ser Algo Que as pessoas Terão O ser Ninguém vai tirar De mim Aquilo que eu sou Podem tirar Aquilo que eu tenho Mas não Aquilo que eu sou Um beijo Para vocês Fiquem com Deus Até semana que vem E eu os aguardo Na aula Atividade Ok? Legenda Adriana Zanotto